Senhor Até aqui Foi difícil Chegar ao topo Eu sei Que alguma hora ainda Está por vir E só depende De mim Preciso decidir Se vou me lançar Se vou me lançar Vou saltar Para os teus braços De amor E confiar A minha vida O medo Se foi Agora sou teu Meu Senhor Tudo está Em tuas mãos Tudo está Em tuas mãos Tudo está Em tuas mãos Ah menino O nome dessa música é Um Passo E eu quero falar com você Sobre decisão Essa canção diz que nós precisamos Seguir Que nós precisamos ter coragem Para saltar E certa vez eu Eu lembro muito bem Alguém dizia que Na Austrália existem Tem muitos lugares onde as pessoas saltam Onde as pessoas pulam da pedra Nos lagos Isso chamou a minha atenção Quando alguém sobe Normalmente um lugar alto É difícil de chegar De acessar As pessoas quando chegam lá em cima Elas passam por dois momentos Ou medo Ou euforia A euforia A adrenalina faz com que elas pulem O medo faz com que elas travem E eu gostaria de dizer a você Que talvez hoje Você esteja no ponto certo Apenas precisa decidir Se vai saltar Ou se o medo não deixa Você deseja Ou precisa ficar As pessoas que alcançaram Lugares altos Não foram aquelas que conseguiram subir Foram aquelas que conseguiram saltar Eu acho que Os maiores desafios da vida Não são aqueles que nos levam Para o topo São aqueles que Quando lá no topo estivermos A gente precisa saltar Muitas vezes é saltar Para voltar um pouquinho E recomeçar diferente Esse saltar Muitas vezes é Se lançar no escuro Se lançar no inesperado Naquilo que a gente não vê No imprevisível Muitas vezes você já alcançou Seu objetivo Talvez estou falando para você Que ainda não chegou no topo Mas talvez você é aquele Que já está no topo E já não está sentindo Mais sentido nenhum Não está sentindo sentido Olha só Não tem mais sentido Na sua história Porque falta saltar Saltar para outro lugar Que você não conhece Ou para um lugar Que você já conhece Qual é Mas que tem medo Porque saltando do topo Você vai diminuir O seu lugar O seu status Vai diminuir, né? Então Não importa Aquilo que você fez Aquilo que você alcançou Ou aquilo que você pretende alcançar Seja você que já está no topo Ou seja você que está ainda a caminho O mais difícil não é subir O mais difícil não é alcançar O mais difícil é ter coragem Para saltar Salte no desconhecido Se for preciso Mas tome uma decisão Eu não peço você muitos passos Só peço um Qual Qual o primeiro E detalhe Depois que você salta Não tem como voltar Se lance Salte Confie E tenha um ano Muito especial Com a decisão E com a coragem Desse salto E aí menino Esse é o Cantinho do Pensamento Semana que vem A gente está junto de novo Acabou Da hora Show Foi né Rolou esse Foi É Eu falei de comida Deu fome